E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês as minhas impressões de The Delfield Chronicle, um RPG tático lançado pra Playstation, Xbox, Switch e PC, com a proposta de deixar o estilo mais acessível pra novatos. Você nota sua preocupação na história, que vai trazer tramas políticas, mas apresentados de uma forma didática, além do combate que mistura tempo real com turnos tradicionais. Então, quando os personagens são controlados, tudo para, mas se você não estiver selecionando ninguém, vai correr como um jogo de ação mesmo. Ele é publicado pela Square Enix e produzido pela Lancaster, mesmo por trás do também tático RPG Monarch. Ele foi lançado em fevereiro desse ano e fizeram até um ótimo trabalho na dificuldade, algumas mecânicas únicas, mas ele tem problemas graves no ritmo da história e level design, os quais são corrigidos em The Delfield e, ao meu ver, até parece que são duas produtoras aqui, porque certas escolhas são mais eficientes desse jogo. Não sei se é o orçamento ou o tempo que eles tiveram pra produzir, mas é um título mais refinado e até traz os compositores de Game of Thrones, a série da HBO, e não a franquia de jogos da Telltale, que é bem legal, já que eles não contribuem tanto assim pra jogos de videogame. Antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal da Square pelo review do código, muito obrigado pela confiança, e vai rolar uma review completa quando eu finalizar, com ainda mais detalhes. Eu vou priorizar o Valkyrie Legion, porque os dois saíram bem colados, mas sim eu pretendo me aprofundar mais nesse jogo. Enfim, começando pela história, nós acompanhamos o grupo de Andres, que arma um plano pra entrar no exército pessoal de um duque. Eles resgatam um oficial em situação de perigo, a carruagem dela tava sendo emboscada por ladrões, provando as habilidades pro líder de uma unidade que acaba aceitando eles. Então, se cria um vínculo de confiança, e esse duque em questão é o William Hande, um aristocrata da ilha de Delfield, que é um local ameaçado por uma disputa de poder entre duas nações. A ilha viveu um longo período de paz, mas por ter uma grande quantidade de Jade, que é um material usado pra magia, agora o pessoal que mora lá se vê obrigado a participar da guerra. E o grupo do protagonista quer instaurar sua própria visão sobre o reino, também buscando dar fim ao conflito. Então, eles têm um interesse em comum, mas não seria possível fazer sozinho. Então, é por isso que eles balam toda essa estratégia pra unir forças com esse duque. Porque, assim, a armada ajuda a população local e seus pedidos, então você aceita algumas missões, mas se o duque mandar você fazer algo, o jogador deve obedecer, porque a prioridade é ele acima de tudo. Então, ainda é um grupo de mercenários, ainda que eles tenham certos objetivos nobres no meio. Então, você precisa de um certo poder de convencimento pra agir em determinadas situações, que é bem aplicado no jogo até pelo lado político, mas em pouco tempo o Andria já assume uma posição de maior destaque nessa armada, o que era necessário porque se ele ficasse ali apenas como um soldado, tendo informações privilegiadas, eles não teriam como oferecer algumas coisas no gameplay, como a mesa tática, já que você não é um general. Então, é conveniente, mas faz sentido, ainda mais que você vai recrutar vários aliados conforme o tempo passa, e cada um vai ter o seu próprio plano de fundo e motivações. A Iselaí, por exemplo, não tem grandes ambições como o Andres, mas busca viver pelo nome do seu pai, que era um mercenário famoso, então as pessoas não dão muito valor pra ela, e ela cria sempre esse sentimento de provação, ela quer mostrar que ela tem sim algo que as outras pessoas não têm, e se destacar nas armadas. Eles também usam personagens pra desenvolver sub-temas, como é o caso da Wata Kim, que vem da nobreza, então ela tem as suas conexões, e traz consigo habilidades de magia antiga, que não foram aprendidas pela sua família, mas sim ensinamentos que ela conseguiu na igreja. O interessante é que a magia é tanto usada pelos usuários, aquela coisa mais fantasiosa de alguém soltar um feitiço, como em armas, né, que lembra os tempos modernos. Isso vem de uma proposta que esse jogo tem, de fundir o medieval com o moderno mesmo, que tá na estética dele. Então você tem visuais que lembram mais jogos atuais, apostando em diorama, que é uma arte 3D, basicamente maquetes que são apresentadas ali, e as artes conceituais, que são feitas pelo Issamu, que é o mesmo ilustrador do Final Fantasy XII e XIII, então não é por acaso que ele lembra essa série principal da Square. Eu acho que se integra bem ao ponto de virar um diferencial. No combate, assim como eu falei antes, o sistema de batalha mistura tempo real com turnos tradicionais, de modo que ele só congela quando você tá fazendo as ações. É bem similar ao 13 Sentinels X-Rin da Atos, eu não sei se eles acabaram se inspirando nele, mas lembra bastante, só que o foco dessa vez é mais no aproveitamento dos ambientes para exploração. Então são mapas até com um tamanho razoável para você andar, e ele tenta fazer esse momento do deslocamento o mais fluido possível, já que dá para movimentar uma unidade cada vez, ou todas juntas apertando o botão. E como não tem níveis de grid, que nem o Fire Emblem, ou seja, aquelas divisões em quadrado, elas andam rápido, evitando aqueles momentos que você tá só se movimentando, não tá atacando alguém. O Fire Emblem contorna isso bem com posições de cenário, o próprio level design, Então, eu não tô dizendo que é um problema lá, mas grid, quando mal aproveitado, gera isso. Então foi uma forma do título se blindar. Você também pode estabelecer dois pontos de parada antes do local principal, o que dá um controle ainda maior do mapa, sendo o suficiente para evitar aquelas ações necessárias, em que você fica esperando o personagem andar para mandar ele andar de novo, e repetindo um comando em cima do outro. Ele sai disso ao máximo, sendo bem gostoso de jogar. Eu acho que se deve a como que eles trabalharam mobilidade. Além disso, os personagens são divididos em quatro classes, com funções diferentes. Então você tem um soldado para as linhas de frente, ele serve como proteção para os demais, então aquele cara que você vai mandar para atacar a todo momento, os cavaleiros, que usam mobilidade para atravessar os inimigos, isso se integra com a mecânica de dano de emboscada, já que algumas skills de travessia vão literalmente passar na frente dos caras e fazer eles virarem. Então você pode usar uma unidade para deixar o oponente de costas para um outro personagem, que é muito útil, e é uma mecânica padrão desse tipo de jogo. Outra classe é o atirador de precisão, que é voltado para a longa distância. Ele tem uma projeção de ataques maior, então dá para posicionar ele mais distante da galera, e a ideia é que você não deixe as pessoas irem para cima dele, porque em dano físico ele se torna uma unidade mais frágil. E tem o mágico também, que é voltado para suporte como curandeiros, então tem um personagem dedicado da vida para os seus aliados. Não são muitas classes, você consegue formar um time completo com elas, já que a party traz quatro personagens, mas um diferencial é que dá para equipar um personagem no outro. Então você usa um com uma base de atributos, e o outro fica ali para te emprestar algumas habilidades, o que ajuda a dar uma atenção maior aos membros passivos do seu time, porque eles ainda vão estar lá te ajudando, e recebem parte da experiência. Não é total, mas ainda vai dar para upar, o que evita aquelas situações de que você tem que parar o gameplay inteiro para grindar com certas unidades, porque determinada missão ia ser mais tranquila se você usasse um personagem que está com nível baixo. Também tem um sistema de invocações, usando uma barra de TP, você pode chamar Samus no meio da batalha, com ajudas variadas, então tem uma voltada para dano bruto, que é o Bahamut, ou então você pode até dar vida para a party. E um detalhe que tem que se atentar, é que dependendo da invocação, ela pode consumir mais ou menos os níveis da barra, já que no total ela vai ter três. Não achei elas apelativas, mas falando de dificuldade em geral, o Diofield poderia oferecer mais desafio, porque ele é bem tranquilo se você usar os recursos. Eu fazendo live aqui, vi o jogo me punindo por ruxar, porque às vezes eu fico conversando com a galera, e não presto tanta atenção, mas se é jogando tudo offline, dá para ver que ele é tranquilo. Eles até tentam, tem uns ataques de área, então aparece uma trajetória vermelha no mapa, que dá para desviar, ou usar skills específicos como shield bash, para quebrar a instância do oponente, e deixar ele inconsciente, o que abre para uma vulnerabilidade. Os bosses têm múltiplas barras de vida, e sempre que você passa de uma para outra, ele dá um ataque de área, que repele todo mundo, então causa um knockout, que é aquele efeitozinho que arrasta a galera para longe. Não sei como que ele vai ser aproveitado depois, mas seria legal se o jogo pudesse oferecer isso, porque eu vi que algumas skills realmente empurram a galera, mas no geral você tendo uma estratégia, dá para contornar sem muitos problemas. Os itens que eu acho que tem um balançamento legal, porque mesmo que você tenha uma boa quantidade, não dá para levar todos para a batalha, ele vai te limitar valendo. Então vou ver como vai ficar, mas até então bem de boas. Eu também queria citar que esse jogo tem um menu tático, que traz um formato de diorama, com peças de tabuleiro, é bem legal a estética dele, ele vai servir para você ter uma noção maior do mapa como um todo, e até repetir checkpoints, que são muito bem mapeados aqui. E também dá para aumentar a velocidade da batalha, para 1.5 vezes ou 2 vezes. Isso vai ser útil para aquele pessoal que quer jogar fast pace de total o tempo inteiro, ou então para você andar, eu mesmo não estou usando para isso, isso é muito distante, eu habilito, mas no geral, como eu falei para vocês, ele é um jogo rápido por natureza. O jogo também tem um lobby, que a gente acessa entre as missões, não é um espaço muito grande, mas é bem mapeado, já que tudo tem fast travel, e mesmo que você queira andar, não se torna amassante. Então a ideia é que as facilidades, até as opções de missões secundárias, sejam aceitas aqui, e você possa customizar o seu estilo de jogo. Por exemplo, dá para a gente ir para uma unidade de pesquisa, que traz árvores de skills para as classes, como a gente viu antes, não são tantas, mas o jogo vai trazer uma boa variedade de habilidades para aprender, incluindo ataques ofensivos e de área de efeito, criando um círculo para fazer algo, seja defesa, ou até dar vida para os seus aliados. Isso tudo é comprado por SP, que costumam ser obtidas, completando objetivos secundários. Então além da missão principal, para você completar a fase, vai ter outros requerimentos, como terminar aquilo no determinado período de tempo, ou então não deixar nenhum aliado cair, porque esse jogo tem uma mecânica, para você levantar essa galera. Inclusive, ele levanta bem rapidamente, então ele ao menos quer te penalizar de alguma forma, ainda que opcional. O gerenciamento parece importante, porque é uma SP geral, ela não é dividida por classe, então se você gastar demais, talvez não sobre para quando é importante. O mesmo também vale para o ouro, que é um recurso que você compra armas e acessórios para o seu personagem, até porque os itens não são super baratos, então é legal ver isso, porque alguns jogos tem um certo script na progressão, ele meio que te dá um caminho, te ilude, que você tem escolha, quando na verdade você não tem. E para quem quer melhorar os personagens de forma individual, tem os pontos de AP, você garante vantagens como mais vida, ataques com maior dano, e até multiplicadores para a batalha. É uma sacada bem-vinda, porque é uma AP para cada personagem mesmo, criando um contraste com a mecânica anterior, e aparece sempre que você sobe os níveis. Mas no geral não tem nada muito extraordinário aqui, o que eu vi que foge um pouco mais, é a parte de aprimoramento das suas invocações, e até a criação de armas, e essas armas podem alterar as skills que o seu personagem está usando. Só que são sistemas que funcionam muito bem em conjunto, então as coisas conversam entre si, e até contornam algumas situações do gameplay, que poderiam ser melhores, como o level design. Você sente que há um salto no Monark, mas ainda está longe de ser aquela coisa super bem feita. Eu joguei no PS5, onde ele roda bem a 60 fps, no modo performance, mas para quem quer 4K nativo, dá para habilitar, só que capando o jogo a 30 fps. Parece rodar bem também, mas eu não testei tanto assim, e o que eu achei mais curioso, é que ele tem um modo Full HD, provavelmente pensando em donos do console, que não possuem uma TV 4K, isso não é 100% comum nos jogos por aí, até porque muitos vão ter o seu modo performance em 2K, aí tem um downscaling para Full HD, mas não um dedicado para HD normal, então digamos que você está perdendo um pouco de performance nessas telas. Os visuais são muito agradáveis, eu adorei os modelos de personagem, e gosto que ele transide bem entre as câmeras isométricas das batalhas, e cenas de corte que buscam apelo cinematográfico maior, então você tem aqueles ângulos de câmera tradicionais, e até a câmera tremendo um pouco para dar um certo drama, o que é interessante, porque mesmo cenas de diálogo, que costumam ser mais paradas, do pessoal falando ao redor da mesa, tem um certo tom épico de que algo vai acontecer, acho que a música contribui muito nisso, e ela lembra Game of Thrones, eu acho que não é por acaso que eles chamaram esse pessoal, eles queriam um tom parecido, e eles destroem aqui, até porque se queria uma certa antecipação, eu sinto que as faixas sempre querem criar um clima para algo que está vindo ali, e você não sabe quando ele vem, então ele se torna um jogo bem viciante, digamos assim. A dublagem japonesa acompanha, mas para quem gosta do inglês ele também está localizado, mas até onde eu joguei não teve nenhuma atuação sensacional, na verdade o jogo não exigiu tanto dos personagens, até porque ele está desenvolvendo alguns, mas o foco é mais no contexto político, não sei se ele vai virar drama de personagem depois, ou dar mais ênfase, mas o enredo ainda precisa se provar, eu estou vendo mais base até então. De qualquer forma eu gostei do jogo, é legal ver que a Square Enix está investindo nos RPGs táticos, até porque está rolando uma ressurreição, já que o estilo passou por períodos de instabilidade, e agora ele está voltando com uma força muito grande, ainda mais no caso do Diofield, que sai para várias plataformas. Eu até acho que a publicadora deveria padronizar nisso, eu sei que os acordos de exclusividade dão grana para a empresa, então eles vão negociar com a Nintendo e o Playstation, mas isso cria uma dúvida no jogador, se ele vai poder aproveitar aquele jogo ou não na sua plataforma, principalmente se você é um cara do Xbox, então se isso pudesse ser feito, acho que seria benéfico para todo mundo. Agora, em termos de estratégia, parece muito claro para mim que esse é um jogo para novatos do estilo, vai agradar veteranos, é claro, mas parece que não oferece uma complexidade gigante, e o Tyrex Ogre Reborn, que é uma versão remasterizada de um clássico da empresa, é para o pessoal que joga há certo tempo, ainda mais que ele vai melhorar o gameplay, vai deixar um pouco mais palatável para quem não está acostumado, mas o enredo é denso, então realmente é mais complicado para vender para um cara que está começando agora. Mas, no mais, é isso, muito obrigado por ver, se você não está inscrito na Shaggy, se inscreve, que aqui a gente cobre vários jogos orientais e títulos de anime em geral, se possível dá uma olhada nos links da Amazon na descrição, que comprando o jogo, console ou qualquer produto, você me ajuda demais a continuar o trabalho aqui no YouTube. Grande abraço e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!